Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, que é aquele vídeo que a gente troca uma ideia rapidinho na segunda-feira, pra já começar a semana como? Bombando, já ligadaço em tudo. E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, em que eu botei a seguinte pergunta por lá. Devo me depilar pra agradar alguém? Sim ou não? E aí eu recebi várias respostas da galera revoltadaça, tipo textão, a galera muito revoltada. E eu anotei aqui alguns tópicos, né? Porque se eu for ficar lendo todos os textões aqui, esse vídeo nem vai ser mais uma rapidinha. Mas eu li todos os textões e eu vou botar aqui em tópicos o que eu vi que a galera ficou mais revoltada. Alguns tópicos foram o seguinte, o corpo é meu, ninguém tem o direito de mandar nele. Eu faço o que quiser e ninguém tem que se meter. Se não estiver satisfeito, procura outro. Mulher nenhuma vai me dizer o que eu devo fazer. E aí galera, o que eu quero trocar ideia com vocês aqui é o seguinte, achar que a gente vai viver num mundo onde a gente sempre quer que as pessoas façam, a gente sempre quer não, a gente gosta quando alguém faz alguma coisa pra agradar a gente, mas a gente achar que a gente não tem que fazer nada pra agradar outras pessoas, isso é muita ingenuidade, isso não existe. E aí ao mesmo tempo você achar que vai encontrar uma mulher que seja perfeita pra você e que você vai ser perfeito pra ela e que não vai ter nada que ela de repente seria interessante que ela mudasse pra te agradar ou que teria algumas coisas também que seriam interessantes você mudar pra agradar a ela, você achar que isso não vai acontecer, desculpa, você tá sendo ingênuo, isso não acontece. A vida real não é assim. E aí eu fico vendo uma galera aí na internet, alguns militantes, uma galera levantando bandeira, diversos tipos de bandeiras no sentido de que as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, que você tem que fazer o que você quer e que você não vai mudar nada na sua vida pra agradar ninguém porque você é o sinistro e é isso. Isso pode ser muito legal, muito bonito, uma frase de impacto aí pra você lacrar na internet, mas no mundo real não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. A gente vive numa sociedade, a gente vive com outras pessoas, a gente convive com outras pessoas, então a gente ter que fazer alguns ajustes na nossa personalidade, alguns ajustes na nossa vida, isso é necessário. Claro que existem coisas que são inegociáveis, são coisas que fazem parte dos seus princípios, fazem parte do que você é, da sua conduta, da sua, do seu caráter. Então essas coisas de fato você não tem que mudar e você não deve mudar pra agradar ninguém. Mas existem algumas coisas que são conversadas, são coisas que fazem parte de um diálogo. E aí uma simples pergunta, assim, como eu coloquei lá, ah, você depilaria o seu corpo pra agradar alguém? E assim, a galera veio com textos assim de, não, o corpo é meu e tal, eu faço o que eu quero. Mas, gente, na verdade, o primeiro pensamento quando isso acontece é um diálogo, é você ter um diálogo e tentar entender o porquê que, de repente, sei lá, ela tá te pedindo pra depilar, pra parar ou pra deixar pelos no corpo, às vezes você não quer, às vezes ela quer. Então, assim, a questão é ter o diálogo. E, de repente, você parar pra pensar que, será que não seria interessante eu entender o porquê que ela tá me pedindo isso e ver se, realmente, sei lá, é fazer um teste, tentar fazer isso pra agradar ela. E, de repente, será que não tem coisas que eu gostaria que ela fizesse pra me agradar? Então, nesse momento ali do diálogo ter a troca, tipo, não, beleza, eu faço isso pra te agradar, sei lá, de repente eu aparo os pelos pra te agradar ou eu deixo de aparar os pelos pra te agradar, em troca você faz tal coisa também que eu gostaria muito que você fizesse. Então, é a questão de um diálogo. Eu vi textos, assim, dessa maneira também, a galera dizendo que conversaria, tentaria entender o porquê que tá pedindo pra depilar e tal, mas, assim, foram a minoria dos textos. A grande maioria era a galera, tipo, muito revoltada no sentido de, não, tem que me aceitar, sim. E, assim, é isso, eu fiquei um pouco preocupado com a agressividade de algumas pessoas, não comigo, mas a agressividade com a situação, no sentido de empurrar a goela abaixo algumas coisas. E, assim, teve gente que acabou abrindo um leque pra outras situações e no sentido disso, sabe? De empurrar a goela abaixo da outra pessoa o que você quer e da maneira que você quer. Quando, na verdade, um diálogo seria a melhor coisa pra essa situação. E a grande reflexão que eu quero deixar nesse vídeo é o seguinte, não esteja com alguém querendo que ela te faça feliz, mas esteja com alguém na intenção de fazê-la feliz, porque se ela tiver a mesma intenção que a sua, na mesma vibe, a parada vai fluir e vai fluir muito bem. Deixe aqui nos comentários, eu vou repetir a pergunta aqui, você depilaria o corpo pra agradar alguém? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários. Se a sua opinião for completamente diferente da minha, não tem problema, deixe aqui nos comentários. Bora trocar essa ideia aqui, eu não sou o dono da verdade. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, equilíbrio, pra eu saber que você assistiu até o final, me dê essa moral, que isso é muito importante pra mim. Não esquece de curtir o vídeo, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!